Fala, mas tá beleza? Pra ser palhaço, e hoje galera, tô falando pra vocês o bom primeiro vídeo do canal, viu? É, então bora pra eu, bora ajudar uma parte do Sky Wars, que eu tô no Captain Lounge aqui, beleza? E bora lá pro vídeo. E agora lá eu volto. Como tem, galera? Vamos. Se vocês ouviram barulho de fundo, é o meu trigo jogando, tá? Bora lá. Entrando aqui. O que? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Galera, eu falei que não acerta o que direto, tá beleza? O que eu vou cortar, essas coisas. Não sou bom, só pra falar, tá? Não sou bom, só pra falar, tá? Não sou bom. Bom, só pra falar, tá?" Não sou bom. Bora, bora. Tchau, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente vai tomar tudo. Quem é desconhecido? Eu que não sei o que. Viu, galera, pra mim? Ó o que eu vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer o azar. Sempre tem azar pra mim, só usar a água. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL